A CIDADE NO BRASIL Olha, isso aqui foi eles, olha. Bagunçaram tudo, procuraram o que levar, arrebentaram aqui tudo. Um aqui, olha. Só que eles andavam atrás de dinheiro. Abriram aqui, as portas daqui estavam abertas quando eu cheguei. Pegaram as cervejinhas que tinham. Isso aí tudo é prejuízo. Para a secretária de Josimar não é prejuízo não. Porque não é do bolso dela que sai do meu bolso. Quem está filmando aqui é marido de Jesus, não é outra pessoa não. Olha. Esse aqui, esse prédio aqui se chama Abadonado. Não tem que ir em tom de conta. Agora, no dia de aluguel, eles querem que a gente pague. E a gente vai tirar dinheiro de onde? Sem ter condições. O que eu ganho a conta da gente é daqui desse bolso. De qualquer um aqui. Então, veja aí a situação desse prédio. Como é que está? Vamos para cá. Tem umas câmaras aqui. Fizeram o favor de tirar. A ST Trans tirou e deixou a gente aqui no prejuízo. Porque a gente está sem nenhuma segurança. O segurança que tem, ele se tranca dentro da sala. Ninguém vê, ele dá uma volta em canto nenhum. Então, a gente está no prejuízo. Eu quero que vocês façam alguma coisa. Obrigada. Olha, eles entraram por essa janela aqui. Foi porque eu já fechei. Mas eles empurraram a grade. E entraram. Deve ser uma pessoa muito magrinha. Para poder passar na janela dessa. Olha, vocês viram aqui. O abadono disse aqui como é. Então, por aí, vocês já estão sabendo. Se aqui fora já é assim, imagina lá dentro. Não tem condições de a gente pagar um aluguel, não. Mas não tem mesmo. Se o administrador daqui não tomasse providência. Vai arrombar muito bolso.